Quem vem acompanhando o canal desde o início do ano, deve lembrar que eu disse que eu ia estudar sozinho, por conta própria, por falta de condições de fazer um cursinho para a residência médica. Pois é, isso mudou. Quer saber mais sobre isso? E vamos conversar também um pouco sobre o estado atual do canal. Então, espera aí. Dá um joinha, que depois da vinheta a gente vai conversar. Pois é, antes de mais nada, eu preciso dizer que, se você tem acompanhado o Médio Canal, com certeza notou que o projeto de 365 vídeos falhou miseravelmente. Shame! Shame! Mas calma, eu posso explicar. A verdade é que eu superestimei a minha capacidade de criar e desenvolver temas para vídeos, e o tempo que eu precisava para preparar um vídeo da forma mais completa não estava dando vazão. O que começou a acontecer é que eu fui criando temas que possibilitavam vídeos de produção rápida e com pouco trabalho. Aí não fazia sentido continuar fazendo vídeos diários só por fazer, sem fazer um roteiro bem feito, né, trazendo temas de qualidade para você. Some-se a isso, o aperto do internato, acabei abortando o projeto. Como você é burro, que coisa absurda. Então, a dinâmica do canal agora fica assim. A gente volta a ter dois vídeos semanais, sendo uma videoaula, que a partir de agora eu vou publicar às quintas-feiras. E os outros vídeos, com temas variados, vão ao ar às segundas-feiras. Eventualmente, a gente vai ter um vídeo extra na semana, sendo publicado aos sábados. Mas vamos ao assunto principal desse vídeo. Como eu falei na introdução, agora o MedCanal tem uma parceria. E a empresa que acreditou no meu potencial foi a MedCell. Se eu estou feliz... Pois é, a MedCell é a nova parceira do MedCanal. Então, a partir de agora, eu vou ter acesso ao curso completo da empresa. Vou poder contar melhor para vocês como funciona. E, é claro, vai ser uma ajuda e tanto na minha preparação para a prova de residência. Aqui, eu preciso dizer que eu sempre fui muito criterioso para selecionar parcerias para o canal. A ideia não é me vender para qualquer empresa, mas divulgar serviços nos quais eu realmente acredito. E esse é o caso da MedCell. Todo estudante de medicina tem, de um jeito ou de outro, um vislumbre do funcionamento dos principais cursinhos preparatórios. Eles sempre cadastram os estudantes e enviam brindes, amostras do material didático deles, de forma a fazer a gente conhecer melhor a metodologia e as vantagens de cada um. Com a MedCell, não foi diferente e eu já tinha tido contato com o material didático deles e com as aulas online. E eu sempre disse que, se eu tivesse condições de fazer um cursinho preparatório para a residência, eu escolheria a MedCell. Me agrada muito mais a dinâmica de aulas online, que eu posso ver quando e quantas vezes eu quiser. E eu também gostei bastante das apostilas deles, que, numa outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês. Por isso, é natural que a empresa com a qual eu firmaria uma parceria fosse a MedCell, baseado na confiança que eu já tinha na marca. Mas, eu não posso deixar de agradecer ao pessoal da MedCell pela confiança. E para marcar o início dessa parceria, o pessoal da MedCell pediu para eu divulgar um link de uma pesquisa para avaliar o grau do conhecimento do público do MedCanal sobre a MedCell. É bem rapidinho, leva menos de um minuto. Então, se você puder responder, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E, para terminar esse vídeo, a outra notícia, que, na verdade, é mais uma contagem regressiva. É que o MedCanal está pertinho dos 90 mil inscritos, o que deixa a gente cada vez mais perto dos sonhados 100 mil inscritos. Eu não posso nem dizer o quanto que eu estou empolgado com isso. Então, se você puder, divulga o MedCanal para os seus amigos, para os seus colegas de turma, enfim, para quem você acha que possa gostar dos vídeos do canal. Isso vai ajudar muito a gente a chegar aos 100 mil. Assim como seu apoio lá no Catarse, se você quiser contribuir com o crescimento do canal. Conta para mim também aqui embaixo os temas de vídeo que você gostaria de ver aqui no MedCanal. A gente se vê nos próximos vídeos, que, você lembra, a partir de agora serão sempre às segundas e quintas e, eventualmente, nos sábados. Um grande abraço e até lá!